Ela roça a capuceta no fruto do meu oitão Ela dança a xeré, no fruto do meu oitão Ela roça a xeré, no fruto do meu oitão Mãe estune a cara de aum, mete o papa aum Babá estune a cababá Ele, 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 ele Ele, ele, ele É como, é� Turquina Developer do meu oitão La, 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 la El Evidente, da colombia Legos na céu